Você vai ver agora a reportagem completa com todos os detalhes, todas as imagens do que foi o terror que começou por volta das 9 horas da noite ontem na Praça Seca. O Comando Vermelho mais uma vez tenta dominar aquela área que hoje está desde 2007 nas mãos da milícia. A nossa equipe de reportagem conta tudo o que aconteceu agora na reportagem pra vocês. Rodô. Há 700 metros de casa. Ele estava muito perto de casa, muito perto mesmo, mas não conseguiu enxergar. Uma família destruída por uma guerra que parece não ter fim. Caio de Jesus Barbosa Silva, de 24 anos, que era estudante de direito e motorista de aplicativo, tinha tirado o dia de folga para comprar as alianças de seu casamento. Mas o sonho de formar uma nova família foi interrompido. Mas eu vou realizar os sonhos deles aqui na terra. Ai, meu irmão não merecia tanta violência. Caio voltava para casa de carro, quando, por volta das 8 horas da noite, o veículo dele foi atingido por dois tiros. Um deles acertou as costas do motorista. Ele chegou a ser encaminhado com vida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O casamento dele estava marcado para setembro. É uma dor muito grande que a gente está sentindo, porque eu conheço meu filho, conheço os outros filhos, conhecemos a família toda, se conhece. E o Caio era um menino muito estudioso, as notas dele eram excelentes na faculdade, ia se formar agora em direito, ia casar em setembro, dia 5 de setembro, e hoje ele estaria fazendo um ensaio fotográfico junto com a noiva. Só que esse sonho todo dele foi interrompido por uma violência que a gente não sabe até onde vai, onde vai parar. Os irmãos de Caio estão desolados. Eles dizem que perderam mais que um irmão. Meu irmão era uma pessoa muito humilde, muito íntegra, ele não tinha um defeito, cara. Meu irmão era tudo para mim. Ele era o meu amigo. A gente conversava toda madrugada e hoje eu não vou ter mais isso. Essa madrugada eu não dormia, eu não tive a conversa do meu irmão. Porque um sentia, o outro sentia também. Se um estava mal, o outro ligava. A gente tinha um grupo só nosso. Que quando um estava mal, mandava mensagem num grupo, onde o outro estivesse, ia correndo para ajudar. Este é o carro que o estudante de direito dirigia quando tudo aconteceu. Depois de ferido, ele perdeu o controle do veículo e bateu numa árvore. Agora, a Delegacia de Homicídios investiga o caso. Hoje cedo, na rua onde Caio foi baleado, a movimentação da polícia era intensa. O confronto começou por volta das seis da tarde desta segunda-feira e se estendeu pela noite. Na mesma região, uma idosa de 80 anos também foi atingida dentro de casa por um tiro de fuzil na perna. E está no CTI de um hospital particular. Foram mais de cinco horas de confronto. Muitos moradores passaram a noite em claro. Nas ruas, motoristas com medo. A polícia foi acionada para conter o confronto entre milicianos e traficantes, mas também foi atacada por criminosos do alto das comunidades. A guerra entre o tráfico e a milícia na Praça Seca já não vem de hoje. Moradores nunca mais tiveram dias de paz. Muitos, por medo, até pensam em deixar o local. Esta mulher, que não quer ser identificada, conta como é viver na região. Mais uma vez, tivemos aqui uma noite de terror, de pânico mesmo. Parecia que a gente estava numa guerra. A gente dormiu nessa noite na sala, no chão, praticamente embaixo de uma mesa, para a gente ficar mais seguro. E essa violência aqui tem sido frequente. Até quando a gente vai ter que passar por isso? Hoje choro eu, tá escado amanhã chorar uma outra família. E assim vai continuando isso. E o nosso apelo é que tenha um fim nessa situação. É um fim. Porque assim, do jeito que tá, não dá pra continuar.